Zao, qual foi a virada de chave que você disse assim? Agora é isso que eu quero pra minha vida, isso aqui é isso aqui mesmo. Foi quando o Rony te deu arroba, quando foi? Foi, foi. Porque o Rony já me deu, acho que me deu três arrobas já. Ele já me deu uma, aquele safado vagabundo. Ele me deu uma também lá na praia, no pé. Já me deu três arrobas. Eu fui aqui na padaria, aquele vagabundo safado. Agora, uma coisa que ninguém sabe que é meu seguidor, é uma coisa. Uma coisa que eu nunca pedi foi isso, bicho, é arroba, acredita? Eu também nunca fui, não. E olha que ele é meu irmão, eu tenho intimidade com ele pra chegar pra dizer, bicho, marca aí, pô, marca aí. Bicho, eu nunca pedi um arroba ao Rony, nem gosto de pedir a ninguém, acredita? Se você tiver comigo, tocar no seu coração, você me marcar, beleza? Você acha que o arroba, é, bem naturalmente. E o arroba sendo... Tipo, assim, agora é assim, ele diz assim, vamos focar, fazer outra, outra... Você também faz aquele patinete? Sim. É tipo uma prenda. Se bater X, ele queria bater 50 mil pra passar pra 1.50. Ele pediu, evitem mil seguidores, se passar pra vocês, não. Só você bater 50 mil. Ele tá, seu carlinho mais, ele até brinca, né? Seu carlinho mais, é... Se botar, você bota uma calcinha no patinete aqui no vale, mas fechou. Fechou. Se bater 50 mil, bateu 70. Ele passou 70 mil seguidores pra você? Parabéns, meu amigo. Tu é foda. Num tempo de hoje, passar 70 mil seguidores, o cara tem que ser pica da galáxia. 70 mil, é o que acontece? Inclusive, vai estar falando sobre isso agora, hein? Vamos fazer outra prenda aí, pô. Tá com a coisa? Eu tô com 370 e pouco. Vamos fazer outra aí pra você bater... Então, de prenda em prenda, tu vai bater 1 milhão. É, mas... Não, mas ele tá esperto. É bom demais, meu amigo. Não tá errado, não. Tá certíssimo. Mas é, velho. Tá buscando, a mesma coisa pra ele. E outra, eu acho que o Roninho só ele dá roubo, porque sabe que você faz um negócio bom. Não é. Porque o Roninho não vai chegar pra um cara que não faz um conteúdo legal, passar os seguidores dele pra uma pessoa que não vai... Não vai dar um mundinho quando acorda. Que não gera um conteúdo, né? E aí? Pra saber que também, às vezes... É que nem eu. Eu não ando gerando conteúdo. Eu não tenho paciência nem saco pra isso. É, inclusive.